e olha aí sardinha máquina zona fazendo embuchamento com rolamento agora agora tá só o vídeo de pós aqui aqui é o antigo aqui ó ó o eixo tava roendo o eixo aí tá vendo ó rói o eixo aqui dentro ó essa buchazinha ali ó ó lá ó o eixo travessa por dentro dela lá ó ó fica roendo tudo aí entendeu até aqui ó tá o oval aqui ó ó como tá o oval aqui ó aí agora eu modifiquei tirei para fazer os embuchamento que sair da folga demais aí tirei para fazer o embuchamento aqui ó o cilindrozinho a arte do cilindro aí o que tu fiz agora aqui ó peguei aqui fiz um mancal um mancalzinho botei quatro rolamento dentro peguei peguei eixo de amortecedor peguei um eixo de amortecedor de carro não tem a arte do amortecedor aí peguei e coloquei aqui ó é a arte do amortecedor ela entra por dentro do rolamento bem justinho no rolamento 6004 de moto aí ele travessa bem justinho por dentro aí eu botei quatro aqui ó botei quatro enrolamento aqui ó moço aqui não nem 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 por lado aqui ó ó nem por lado não balança balança para lado nenhum mais aqui tá aí eu fiz esse mancal aqui ó soltei é o mancal de cano meti o enrolamento dentro soltei na ponta e peguei essa base aqui ó ela vai aqui por aqui ó o dia e vem lá por baixo lá ó soldado por baixo solta mais nunca para isso aí tá bom demais serviço aqui ó se eu tivesse feito assim desde o início eu não tinha tido tanto trabalho né aí tá aí fiz esse mancal aqui aí botei um bico de graxa aqui embaixo ó tem um bico de graxa aqui ó tá só furado o buraco ó tá só botar o graxeirinho terminei já de noite amanhã vou fazer aqui ó tá tá bem lá o bico de graxa lá embaixo lá onde eu furei amanhã eu vou botar o graxeirinho o bicozinho para ficar bacaninha aí já botei a graxa já é espremei com a seringa tu for por lado do rolamento encheu com a beleza de graxa aí eu fiz esse aqui aqui tem quatro rolamento e naquele lá também tem quatro é onde pega mais força tá aí só o meio da pipoca bichinho tô terminando o embuchamento amanhã talvez eu termine obrigado